Lucas Louco, Pablo Vittar Hoje você vai embora só se eu deixar Hoje embaixo do lençol o bicho vai pegar Te pego de jeito e sem pegar fogo Deixa queimar Te vejo gostoso, eu tiro sua roupa Te levo pro paraíso E ela vou, e ela vou, e ela vou, e ela vou Te levo pro paraíso E ela vou, e ela vou, e ela vou, e ela vou Te levo pro paraíso Te levo pro paraíso Diz o que você quer de mim, provocou e eu quero sim A noite toda, a noite toda sim Sabe que eu gosto assim, hoje eu vou até o fim Me chama e implora o meu amor Me chama e implora o meu amor Me sente que eu quero sentir calor Me chama e implora o meu amor Se me chama eu vou, se me chama eu vou Me chama e implora o meu amor Me sente que eu quero sentir calor Me chama e implora o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te amo para isso Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te amo para isso